Cedo falávamos sobre a chegada de um novo lote, na verdade o lote que saiu do Butantan para ser distribuído para o Ministério da Saúde. A repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações diretamente do Instituto Butantan. Bom, depois de uma nova liberação dessa, Beatriz, o governo volta a falar também de medidas restritivas para conter o coronavírus. Isso mesmo, Tiago. Bom dia, bom dia, Adriana. O governador João Doria esteve aqui acompanhando a liberação de mais um lote de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Ao lado dele, o secretário estadual de Saúde, Diego Orenstein, e também o diretor do Instituto Butantan de Mascovas. E um assunto muito tratado foi a possibilidade de um lockdown. Isso porque ontem prefeitos de várias cidades aqui de São Paulo pediram para o governador João Doria para que haja um lockdown estadual, uma coordenação estadual, um fechamento com regras mais rígidas para conter o avanço da Covid-19 em todo o estado. O governador João Doria descartou essa possibilidade e o secretário estadual de Saúde, Diego Orenstein, disse que o lockdown é uma medida muito complicada porque afeta diretamente os setores mais vulneráveis da sociedade e por isso não pode ser tomada assim em larga escala. Vamos ouvir. Quando a gente fala de lockdown, a gente está falando fechar tudo. É transporte, é empresa, empresa alimentícia. O que vai acontecer? Qual é o risco que isso passa a acontecer em relação ao desabastecimento, inclusive alimentar? Por outro lado, nós temos trabalhadores informais que precisam do dinheiro hoje para comer hoje com seus filhos pão, leite. Então, nós temos que analisar uma medida mais restritiva, não como a nossa forma de olhar de classe média, fecha tudo que eu estou em casa e recebendo meu salário. Então, nós temos que talvez criar medidas mais restritivas pontuais. Então, como a gente pôde ouvir, tanto o secretário estadual de Saúde, Diego Orenstein, como o governador João Doria, eles apoiam medidas mais restritivas pontuais de acordo com cada prefeitura e com cada região e não uma medida grande estadual. Apesar disso, o governador João Doria comentou a decisão do prefeito Bruno Covas, que anunciou ontem aquele mega feriado aqui para a capital paulista, que vai de 26 de março até dia 4 de abril. Serão 10 dias de feriado aqui na cidade. Ele antecipou diversas datas comemorativas para tentar deixar as pessoas em casa. Ele também suspendeu o rodízio, mudou o rodízio para um horário das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. E o governador João Doria diz que faltou o bom senso do prefeito Bruno Covas, que não avisou que tomaria essa decisão nem ao governo de São Paulo e nem às prefeituras do litoral, da região metropolitana, que reclamaram dessa decisão única do prefeito Bruno Covas. Vamos ouvir o governador João Doria sobre isso. E vamos atender, sim, as solicitações que forem feitas por esses prefeitos, com o objetivo de evitar a superlotação no litoral e com mais contato, mais contágio. Os prefeitos têm toda razão nessa preocupação e nós anunciaremos durante a coletiva de imprensa de hoje as medidas que podem ser adotadas e praticadas pelo governo de São Paulo, sempre em apoio aos prefeitos e às prefeitas. As prefeituras têm autonomia para as suas decisões e nós reconhecemos isso. Mas há certas decisões que o bom senso recomenda que elas sejam compartilhadas previamente com o governo. Então, o governador João Doria prometeu anunciar na coletiva de imprensa de hoje, ao meio de 45, mais medidas para ajudar as prefeituras do litoral e da região metropolitana a conter possíveis a população que pode sair aqui da capital nesse mega feriado e ir para lá. Lembrando que o governador João Doria esteve aqui hoje entregando 2 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, foi a terceira entrega dessa semana, 7 milhões de doses no total foram enviadas para o Programa Nacional de Imunização e a previsão é que até o fim de abril 46 milhões de doses sejam enviadas com mais insumos farmacêuticos ativos, a matéria-prima chegando aí nas próximas duas semanas aqui a São Paulo para a produção então de mais doses para cumprir esse contrato primeiro inicial de 46 milhões de doses. Lembrando também que hoje começou aqui na capital a vacinação para idosos de 72 a 74 anos, já podem tomar então a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Thiago.